Olá, eu sou o Thiago Viegas e esta é mais uma edição do LC News. A FIA decidiu nesta quarta-feira, 19 de julho, que o ralo será o protetor de cabeça utilizado nos carros da Fórmula 1 em 2018. O dispositivo, que foi testado por todas as equipes em 2016, foi muito criticado, tanto pela estética quanto pela praticidade, dificultando a retirada de um piloto de um carro acidentado. O uso do ralo foi colocado em votação para as equipes e, segundo a revista AutoSport, nove delas votaram contra a adesão ao projeto. Mesmo assim, a Federação Internacional de Automobilismo não cedeu à pressão dos times, Além disso, a entidade reforçou a decisão ao afirmar que ficou claro que o ralo é o dispositivo mais seguro entre os apresentados e a estética do aparelho será melhorada. Nos treinos livres do GP de Silverstone, uma outra solução foi apresentada. A Ferrari de Sebastian Vettel foi equipada com o Shield, uma espécie de parabrisas logo à frente do piloto. Mas o acessório foi testado uma única volta e imediatamente vetado pelo alemão, que relatou um enjoo por causa da distorção da visão provocada pela peça. E você, o que acha dessa decisão? Deixe sua opinião nos comentários. Esse foi mais um LC News. Se inscreva no canal do Linha de Chegada e nos acompanhe nas redes sociais para ficar por dentro do que rola no mundo do automobilismo. Até a próxima!